Nós acendeu o baseado, a fumaça subiu Quem pensou que nós tava apagado se iludiu Nós é iluminado, distante dos interesseiros Que quer se aproximar, mas não é verdadeiro Na mesma caminhada tem que cegar e somar Se tentar atrasar, meu mano, vai se complicar Que o bonde fortalece, na paz e no respeito E o acaixote B13, nós batemos no peito que nós é guerreiro Não pisamos em ninguém, pra obter a fama Viemos de baixo perdido, como diamante no meio da lama Famos reconhecidos, nossa estrela abriu Mais perto do flash, nós tá na mídia Os meninos do momento, as ordinárias piscachotas Quando vê nós passar, nas antigas graus Mas a duela hoje é só grau de melhota Pra cima e pra baixo na favela De giro nós corta As pervas ficam pulsadas no ronund que é maloca As pervas ficam pulsadas no gás em que é maloca As pervas ficam pulsadas no menó que é maloca Nós acendeu o bala Baseada, fumaça subiu, que pensou que nós tava apagado, se iludiu Nós é iluminado, distante dos interesseiros, que quer se aproximar Mas não é verdadeiro, na mesma caminhada tem que ser braço somar Se tentar atrasar, meu mano, vai se complicar Que o bonde fortalece, na paz e no respeito A caixote B3, nós bate no peito que nós é guerreiro Não pisamos em ninguém, pra obter a fama Viemos de baixo perdido, com um diamante no meio da lama Famos reconhecido, nossa estrela abriu Mas perto do flash, nós tá na mídia, os meninos do momento Azul de Nara, pisca a Xota, quando vê nós passar Nas antigas graus de magueira, hoje é só grau de reota Pra cima e pra baixo na favela, de giro nós corta As pervas ficam pousadas, no ron onde que é maloca As pervas ficam pousadas, no gás em que é maloca As pervas ficam pousadas, nos meninos que é maloca As pervas ficam pousadas, no ron onde que é maloca As pervas ficam pousadas, no gás em que é maloca As pervas ficam pousadas, nos meninos que é maloca Se vir pra baixo na favela, de giro nós corta As pervas ficam pousadas, no ron onde que é maloca As pelas ficam pousadas no gás em queimar louca As pelas ficam pousadas nos menor queimar louca As pelas ficam pousadas nos menor queimar louca